Os assegurados de emendas parlamentares para o exercício de 2018, no caso, mais um milhão e 950 mil reais do PAP fixo. Sem contar recursos que estão vindo aí para construção de calçada, de melhorias sanitárias, pavimentação de rua, aquisição de equipamentos, como trator com grade, com arado, enfim. Então, eu fiz questão de convidados aqui para compartilhar, nesse momento, vocês que foram de extrema importância na nossa gestão, divulgando os nossos trabalhos, tecendo, como diz, algumas críticas no momento certo, são críticas construtivas, que nós sempre levamos em consideração para que a gente pudesse aperfeiçoar e melhorar o nosso trabalho.